Então só pra ficar claro, os únicos que foram retirados de momentos diferentes no tempo dos próprios universos foram o Duende Verde, o Dr. Octopus, o Electro e o Lagarto, ok? Esses foram tirados de tempos diferentes. Já os dois Homens-Aranha e o Homem-Areia vieram do mesmo momento na linha do tempo. Oficialmente a Marvel nunca explicou cada um. Até porque o destino dos personagens da Sony é a própria Sony quem vai decidir depois. E pelo que a gente viu em Morbius, eles também estão bem perdidos lá contra o multiverso, já que o aboito foi parar lá por motivos que até agora ninguém explicou. Existem duas possibilidades aqui, uma em que todos eles voltam pro mesmo período no tempo atual de cada universo. O Norman Osborn, o Friedmark e o Dr. Octavius, eles voltam pro universo deles junto do Peter, Tobey Maguire, e continuam a vida numa boa, sem afetar nada do que já tinha acontecido. O mesmo vale também pro Dr. Connors e pro Max que voltaram com o Peter Andrew Garfield. Isso levando em consideração a explicação de viagens no tempo de Ultimato, onde você não altera o futuro que já aconteceu. Já que quando você vai pro passado, o passado se torna o teu presente, e o futuro de onde você veio, vira o teu passado. Você saiu daqui desse ponto, veio pra cá, esse aqui se torna uma nova linha temporal, e aqui onde você tava já é o teu passado, já ficou pra trás. Essa, inclusive, era a preocupação do Tony Stark pra participar do assalto no tempo. Ele não queria que a família que ele construiu nos 5 anos de Bleep fossem destruídas caso alguma coisa fosse mudada no passado. Aqui a gente vai ver uma confusão enorme, porque Ultimato mistura viagem no tempo com teoria dos vários mundos, e em momento algum fala de multiverso do mesmo jeito que é explicado a partir da série do Loki. Mas só pra vocês entenderem, o que passou, passou. E só o presente importa, beleza? Bota isso na cabeça. Então, né, o Norman Osborn, nesse exemplo, vai ter que colher tudo o que ele plantou como duende de verde, inclusive a morte do Harry. O Dr. Octopus provavelmente vai voltar com os projetos de energia sustentável dele, até porque tudo leva a crer que ele levou o reator Ark com ele pra lá, e o Flint Marco vai continuar sendo o Homem-Areia. Nesse cenário, galera, eu acredito que o Peter vai ajudar todos eles a se estabelecer de novo naquele universo. Afinal, vai ser como se os mortos voltassem à vida. Da mesma forma como o Peter, Andrew Garfield, também vai ajudar o Connors e o Max. E você pode dizer, mas Peter, se eles morreram nessa realidade, como é que eles podem estar vivos? Não era pro universo ter sido alterado? Aí a gente vai entrar em física quântica, no vídeo de probabilidades, né, pra no final a gente entender que as duas probabilidades são válidas. Logo, tudo existe ao mesmo tempo.